A CIDADE NO BRASIL 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 Buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Tem outra pedreira, vem dentro da fogueira, além da fogueira, ajuda todos irmãos. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Tem outra pedreira, vem dentro da fogueira, além da fogueira, ajuda todos irmãos. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Tem outra pedreira, vem dentro da fogueira, além da fogueira, ajuda todos irmãos. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Tem outra pedreira, vem dentro da fogueira, além da fogueira, ajuda todos irmãos. Ah, eu fui na mata, buscar além, eu passei na cachoeira, morei a mão. Aplausos 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 Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear O seu elegante Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear É o que o dia a vaciar, é o que o dia a vaciar. É o que o dia a vaciar, é o que o dia a vaciar. É o que o dia a vaciar, é o que o dia a vaciar. É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! 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 É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! 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 É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! O Michel Panos, de Porciúncula. Eu domino de muito longe, aê, aê, nessa babai, nessa mamãe, aê, aê. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Chapéu de couro, abençoado, me dá licença pra entrar nesse reinado. Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Ave Maria cheia de fé O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho O perigo é o muro, o perigo é o seu sonho Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Ave Maria cheia de fé O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho O perigo é o muro, o perigo é o seu sonho Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Ave Maria cheia de fé O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Outro galo canta, as almas chegam para a Ave Maria Ave Maria cheia de fé O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho O Senhor é o muro, o perigo é o seu sonho E vamos beber para a Ave Maria Eu bebi para a Ave Maria Até no meio Eu bebi para a Ave Maria Eu bebi para a Ave Maria Até no meio Adelume, eu bebi paraíba, adelume Adelume, eu bebi paraíba, adelume Adelume, adelume Pra Nossa Senhora do Guzara eu pego meu missário um poés ao bendito Tô chamando meu povo do fogo, povo dança jogo pração bendito Essa é a ação bendito, povo dança jogo pração bendito É pração bonitinho, como dá, prajar o pé! É pração bonitinho, como dá, prajar o pé! É pração bonitinho, como dá, prajar o pé! Pra Nossa Senhora o Gonzalo, o Número do Sário, pração bonitinho. Hoje amamos meu povo, seu povo, o povo tá, ja, do pé! É pração bonitinho, como dá, prajar o pé! Música 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 Música